Namastê! Vamos começar mais uma prática de yoga onde hoje nós vamos fazer a respiração completa Maha Pranayama Então para isso, vamos trazer a nossa consciência e a nossa atenção para o momento presente Feche os olhos e preste atenção na sua respiração Inspire e expire pelas marinas e sinta o ar entrando e saindo pelas suas marinas Sinta a temperatura do ar dentro das marinas Sinta a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai pelas marinas Sinta agora o seu corpo, seus isquios bem apoiados A base da pele vem empurrando o chão quando você soltar o ar E o topo da cabeça crescendo, indo lá para o céu quando você é inspirado Perceba como a sua coluna vai se alugando, ficando mais ereta Facilitando dessa maneira o fluxo do brava da energia vital Relaxe seus ombros E coloque as mãos em Namaskaramgara Para fazer o mantra Om, três vezes, buscando essa conexão com seu ser profundo Então, inspiramos Om 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 Mantenha os olhos fechados E com suavidade, coloque suas mãos nos joelhos Relaxe os ombros, relaxe os cotovelos E sinta a sua coluna ereta, bem alongada Solte todo o ar E ao final da expiração, empurre seu abdome para dentro Sugando a barriga Puxa o umbigo para dentro Ao inspirar, relaxe o abdome E sinta seu abdome expandindo Depois sinta expandir as costelas Nas laterais, nas laterais, abrindo como uma sanfona Depois sinta expandir o seu peito para frente Ao soltar o ar, relaxe o peito Depois feche as costelas E por último puxa a barriga para dentro Então, a inspiração vai começar de baixo para cima Expandindo o abdome, expandindo as costelas Expandindo o peito E a expiração começa de cima para baixo Relaxando o peito Fechando as costelas E por último puxando a barriga para dentro Então, você vai encher os seus pulmões De baixo para cima E vai esvaziar de cima para baixo Tenta soltar todo o ar E empurrar o abdome para dentro Para retirar aquele restinho de ar Da base dos pulmões Sentiu essa movimentação Nessas três regiões Na parte baixa, média e alta Então, agora você vai colocar as mãos em Yara Pugrá Dedo indicador vai encostar no polegar Palmas das mãos para cima Apoia as mãos nos joelhos Lembra de manter a coluna ereta Os ombros relaxados Feche os olhos Sinta a sua respiração pelo nariz Solte todo o ar Empurra o abdome para dentro E ao inspirar o abdome E ao inspirar, relaxa o abdome E ao inspirar, relaxa o abdome E ao inspirar, relaxa o abdome para dentro Maha pranayama a respiração completa, expandindo a capacidade pulmonar, aumentando a sua capacidade pulmonar. Mas para isso você tem que relaxar os seus ombros, relaxar o peito, para permitir que o seu torax expanda. Relaxa a musculatura, intercostal, a musculatura das costelas. Respira e sinta e enxerga de baixo para cima e ao expirar relaxa e vai esvaziando de cima para baixo. Solta todo o ar e só depois recomeça uma mão, a inspiração. Ao expirar, imagine que você está projetando o topo da sua cabeça lá para o céu e ao expirar, sem colher a coluna, sinta que você está empurrando o chão com a sua pele e com os isquios, os ossinhos lá da pélvula, sinta a sua coluna é alongada, respirando pelo com a sua pele e com a sua pele. Para isso eu vou continuar com a sua pele e com a sua pele. Agora abre os olhos e vai relaxando as mãos, soltando as mãos, movimentando as mãos, solta uma perna, solta outra perna, relaxa, solta bem, solta, e agora você vai fazer uma torção, então você vai cruzar sua perna direita por cima da esquerda, abraçar esse joelho direito com o braço esquerdo, mão direita lá atrás, cresce a coluna e inspira, e ao soltar o ar vai fazer um giro, fazendo uma torção, olha a mão lá atrás, respira, você vai torcer até onde você sentir que está legal, sem ultrapassar o limite. Aí volta a cabeça, solta o joelho, solta a perna, relaxa, e agora vamos fazer do outro lado, você não precisa virar, eu estou mirando para que você possa olhar com maior facilidade, você não precisa virar para um lado ou para o outro. Cruza a perna esquerda, abraça com o braço direito, mão esquerda lá atrás, cresce a coluna e inspira, e ao soltar o ar vai girando e olhando para trás. Respira. Permanece. Volta, solta a perna, solta o braço, relaxa, cruza as pernas, e vamos finalizar essa pequena prática de hoje, sempre com os nossos agradecimentos. Vamos agradecer ao absoluto, agradecer aos antigos mestres, inclinamos o trono para a frente, OM, Yoga, Namastê. Namastê e até a próxima prática.